A igreja precisa de proteção em diversas situações, aliás, vocês devem se lembrar que a figura do bispo monárquico, já ouviram falar dessa figura, o bispo monárquico, o que é o bispo monárquico? O bispo monárquico é o pastor único da igreja, é o pastor só da igreja, porque no Novo Testamento nós percebemos que as igrejas, as igrejas geralmente, não todas, mas geralmente elas tinham um colégio pastoral, as igrejas tinham um grupo de pastores que as lideravam, isso é muito comum perceber, o presbitério, os diversos pastores, em Éfeso por exemplo, vários pastores, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, nós percebemos isso, percebemos também em Apocalipse que há ali indícios da liderança de um só, ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, percebemos aí algo mais focalizado em uma pessoa só, mas o que predominava no Novo Testamento era o ministério conjunto de pastores, nós percebemos isso, e era assim, isso não era uma norma, mas isso era dominante na igreja do Novo Testamento. O que aconteceu? O que aconteceu é que houve um hiato entre os últimos escritos do Novo Testamento, por volta do ano 80, 85, e os primeiros escritos do segundo século, com as cartas de Inácio de Antioquia. Então você vê os escritos de João, os escritos dos joaninos, por volta do ano 85, e as cartas de Inácio por volta do ano 110, 107, 110. Então você vê aí um hiato de mais ou menos 25 anos, e quando nós encontramos o ministério pastoral no começo do século II, nós percebemos que a norma não era mais um colégio episcopal, a norma era o bispo monárquico, era a igreja ter um pastor só, e a grande questão dos historiadores é a seguinte, por que houve essa mudança? Por que houve essa transição nesses 25 anos? Por que houve essa transição do colégio episcopal para o bispo monárquico, um líder só? Que é o que ficou, hoje em dia a maior parte das igrejas tem um pastor só. O que aconteceu para que houvesse essa transformação na liderança eclesiástica? E parece, o senso comum é o seguinte, olha, esse período de transição, nesses 25 anos, o horizonte que a igreja viu em torno de si, se escureceu, as ameaças se tornaram muito intensas, as perseguições começaram a ser muito mais constantes, o Estado começou a olhar mais para a igreja como uma ameaça, nós percebemos isso através de escritos antigos, como os escritos de Plínio Jovem, e então, por causa disso, então, a igreja precisou olhar para um líder, que exercesse a função de protetor, que fosse alguém que eles pudessem olhar, uma pessoa só, para que eles pudessem olhar e ouvir dele o seguinte, façam isso e não aquilo, se protejam desta maneira e não daquela. A necessidade de proteção fez com que houvesse o enaltecimento de uma figura só dentro da igreja, como o líder solitário ali, o bispo monárquico. Isso era o ideal? Talvez não. Mas o que isso mostra para a nossa visão aí, a teologia pastoral, é que na igreja antiga, quase primitiva, ali pertinho do século II, a noção de que o pastor tinha o dever, e de fato tem, o dever de proteger a igreja de perigos externos, era muito real. E nós percebemos isso, fundamentos disso no Novo Testamento. O pastor proteger a igreja de perigos reais. Nós veremos isso um pouquinho, quando olharmos aí alguns versículos da carta de Judas. O pastor tendo, a igreja, ela sofre ameaças de fora e de dentro. E o pastor tem o dever de protegê-la. E é interessante notar isso. Os lobos que se infiltram na igreja, sabem disso mais do que as ovelhas. Eles sabem. Eu sei que eles sabem. Eu sei que conheço um monte de lobo. E eles sabem. Eu noto na minha igreja, quando chega alguém estranho, eu sei se é lobo ou não, na primeira vez que eu vejo. Sabe como eu sei? O lobo se esconde de mim. Ele se esconde de mim. Ele sabe que eu sou o pastor, ele se esconde. A ovelha visitante, ela me procura. Ela chega para mim, o senhor é que é o pastor? Pastor, olha, eu sou fulano, eu venho de tal igreja, tal, tal, tal. Enfim, eu vim aqui visitar, assim, assim e tal. Ok. Bem-vindo, venha sempre o que quiser. O lobo não. O lobo, ele me vê, ele vai para um canto. Me olha de longe. Aí eu já percebo que está se escondendo. No nosso salão social, todos tomando café, eu começo a fazer a minha ronda. Eu sou o episcopos, eu sou o supervisor. A palavra episcopos significa supervisor. Eu não tenho vergonha nenhuma de fazer isso, eu faço, eu tenho que fazer, é meu papel. Então eu saio fazendo a minha ronda, a minha supervisão. Aí eu olho o lobo, o lobo se esconde e vira o rosto. O lobo se esconde atrás de uma roda. O lobo se esconde atrás de um pilar. Aí eu vou lá. E eu chego lá. Oi? Tudo bem? De onde você veio? Você é crente? Você é crente? De que igreja? Você é ovelha ou você é lobo? Não sou ovelha. Você é ovelha? Fala mé. Fala mé. Isso aí não é mé. Fala mé. Você é lobo. Conheço o lobo. Eu estou nessa faz muito tempo. Eu sinto cheiro de lobo. Sinto cheiro. Ó lobo, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um acordo com você. Ó, eu geralmente não converso com o lobo. Geralmente eu não tenho papo com o lobo. Lobo eu trato de um jeito só. Vamos fazer o seguinte. Você é bonzinho hoje. Eu estou bem hoje. Mas é o seguinte. Você vai ficar aqui. E você vai ouvir a verdade aqui. E você vai aprender a verdade aqui. Se você se curvar a verdade aqui. Se submeter ao que é ensinado aqui, a palavra de Deus. Ótimo. Você vai virar ovelha. Mas se você começar a mostrar os seus dentes e as suas garras aqui. Então eu pessoalmente pegarei você e colocarei você do portão para fora. Eu farei isso. Eu, 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 eu pessoalmente farei isso. E já fiz. Várias vezes. Tem que proteger o rebanho. Essa é uma função. Vamos ver isso. É importante isso. O pastor tem que ser dócil, tem que ser amável, tem que ser amigo, sorridente. Brincar, abraçar. Ele é o paizão. Ele é o pai, amigo de todos. Receber as pessoas com alegria. Mas ele tem que se lembrar. Ele é um pastor. Ele tem um cajado. Ele tem que proteger aquele rebanho. E se há pessoas mal intencionadas, querendo disseminar a mentira, a imoralidade. Tudo que não presta no seu rebanho. Ele tem que ser firme. E mostrar que não haverá espaço ali para pessoas desse tipo. É difícil isso? É difícil. É desgastante? É desgastante. Nós sofremos quando fazemos isso? Sofremos. Mas não se constrói um império com donzelas. Você quer um ministério fácil? Quer vida fácil? Quer vida fácil? Não seja pastor. Você não quer problemas? Não seja pastor. O que você pode fazer? Faça uma horta de... Uma horta atrás de casa, de chuchu. Vai cuidar de chuchu. Não existe a revolta dos chuchus do diabo. Isso não existe. A revolta das beterrabas assassinas. Isso não existe. Vai cuidar de beterraba, de alface. Vai fazer isso aí. O trabalho pastoral tem momentos amargos. É claro, nem todo domingo vai globo na igreja. Mas vai de vez em quando. E nessas horas temos que ter firmeza. Temos que ter tato. E se necessário, claro, se necessário, se percebermos que é necessário, temos que agir com firmeza e mostrar que ali não haverá espaço para pessoas mal intencionadas.